Eloy Ferreira de Araújo, secretária de Junto de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, órgão do Poder Executivo do Brasil, foi recebido nesta sexta-feira pela governadora Rosiana Sarney, no Palácio dos Leões. O secretário nacional chegou acompanhado da secretária estadual de Igualdade Racial, Claudete Ribeiro. Foi uma visita de cortesia, mas serviu também para a formalização da participação do Maranhão na Conferência Nacional de Igualdade Racial, que vai acontecer em Brasília, no final de junho. O secretário fez uma avaliação das políticas de promoção racial do governo Lula. Extraordinário, um instante de grande participação da sociedade popular, da sociedade que se coloca. Os movimentos sociais têm oportunidade ímpar de fazer discussão de todos os seus problemas. Algo como quase um elemento de democracia direta, como disse ele antes. Quando a sociedade, os governos estaduais e municipais se reúnem e definem aquelas questões que devem ser objeto de preocupação dos governos e de ação dos governos na intenção de superar os problemas que ainda estão para serem resolvidos.